A gente vai começar agora a mesa redonda sobre exame complementar na morte cefálica, a coordenação do professor Gerson, da Câmara Técnica de Morte Cefálica. Agradeço ao Marcelo e ao Civaldo pela apresentação. Não vai ter discussão, é no final. Boa tarde a todos. É uma honra participar dessa mesa, desse fórum. E vou falar um toçãozinho só, talvez um minuto e meio. Depois que eu escutei tanta coisa. Há um poema de Alda em que diz o seguinte. As palavras do morto são modificadas nas entranhas do vivo. Isso quer dizer que quase tudo de valor e importância persistente que está à disposição de uma geração já se encontra no seu passado. A morte de uma pessoa é um evento único. E os exames complementares que vão ser esclarecidos hoje, devem ser usados para detalhar e ou comprovar diagnóstico. Nunca para gerar diagnóstico. Então, passo a palavra agora ao Silvado, que já foi apresentado anteriormente. O que me coube a apresentação é sobre quando não fecha o protocolo. Não fechar o protocolo é um troço muito falado em situações de morte de fato. A gente define isso como qualquer condição que não permita a conclusão do protocolo. Não estou falando de abrir, mas no meio do caminho, o que eu vou fazer? Posso ou não posso? Faz parte dessa resolução. Então, basicamente, a gente tem que lembrar antes que a especificidade, a gente não pode ter em nenhuma situação dúvida. Isso já foi falado várias vezes. Nós temos que ter 100% de especificidade, nenhum falso positivo, porém, várias vezes nós vamos ter a nítida impressão, eu diria até a certeza, que essa pessoa está morta, mas eu não consigo provar. Esse é o princípio básico. Ou eu tenho certeza, ou o processo parou. Não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida por quê? Nós estamos separando o morto de vivo. Não tem volta. Não dá para amanhã eu rever o exame com o chefe da radiologia para ver se está certo. Não dá para amanhã eu consultar alguém que vai chegar de viagem. Eu tenho que decidir agora, e essa coisa é irreversível. Então, nós temos que ter certeza absoluta. Isto não é uma corrida de 100 metros, que tem que ser feita correndo de qualquer jeito. Isso é uma coisa que tem que ser feita muito pausadamente. Eu frequentemente converso com o pessoal das CIDOTs, assim, calma gente, a decisão não é para pressar. Não tem que ter pressa na decisão. Você tem o seu tempo para ter certeza absoluta. A gente não pode ficar correndo para fechar logo um protocolo, correndo. Aquele tempo de uma hora é o tempo mínimo. Não está escrito em nenhum lugar o tempo máximo. Simplesmente o mínimo. Então, não se tem que fazer isso correndo, porque onde quando se corre, a gente erra. A resolução todos já conhecem. O que a gente tem de positivo? Ela é segura, legal e ética, padronizada. Ela tem um fato que se usa há 22 anos, gente, no Brasil. Tem mais de 110 casos que a gente tem fazendo isso. Ela é auditada durante e após a relação. Você já notou aqui as CIDOTs, as OPAs, todo mundo faz auditoria da determinação do barcefálico? Isso é impressionante. Você vê durante o processo, você vê depois do processo, você checa os documentos. E mais ainda, ninguém pode dizer, eu não fiz porque não pagou, o convênio não liberou a guia, o paciente não tinha condições. Isso está sendo pago em qualquer lugar. Então, não tem nenhum motivo para que se não se faça isso. Além da garantia que você vai fazer bem para a família. Quais são as situações? Ou você pode ter porque as condições clínicas são inadequadas, ou porque não tem médio capacitado ou exame complementar, ou porque não tem o exame clínico compatível com o morto cefálico, ou porque você não consegue realizar o teste de apneia, ou o exame complementar é incompatível. Ou me deter rapidamente nesses aspectos. Do que a gente pode ser? Condições clínicas inadequadas. No meio da determinação, o paciente parou e ninguém conseguiu reanimar. Pronto, parou. Encerra-se. Ele tomou um caminho antes, teve uma morte tradicional e nada de morte cefálica. A impossibilidade de manter as condições... Lembre-se disso. Se você não conseguir manter as condições adequadas, que estão como pré-requisito, tem que interromper. Ah, não consigo mais corrigir, não consigo mais manter pressão, não consigo mais manter a temperatura. Para, essa determinação não pode ocorrer. Falha nos pré-requisitos. Isso acontece. Alguém vai lá examinar e diz assim, poxa, eu acho que essa imagem da tomografia não justifica. E essa é uma discussão frequente. Ah, ele quer que faça outra tomografia. Ele tem todo o direito. O médico, quando vai lá, se ele acha que aquela imagem da tomografia não é suficiente para dizer que tem uma lesão irreversível, ele tem o direito de exigir nova tomografia. Gostem ou não gostem. Porque ele tem que ter certeza. Eu tenho que estar convencido disso. Nesse momento, se para, se reavalia. Ou, falha da fratura instável de coluna cervical, que foi identificada em algum momento. Impossibilidade de realizar o exame bilateral. O paciente não consegue fazer o reflexo do clânico dos dois lados. O óculos cefalógico, eu não consigo fazer. Ele tem lesão oculada dos dois lados. A bilateralidade da realização do exame. Nós só conseguimos colocar na resolução que você tem que fazer pelo menos um lado. Então, isso impossibilita. Ausência de movimentos respiratórios, causas extracranianas ou farmacológicas. O paciente foi polarizado. Esse paciente tem uma lesão, tipo um Guillain-Barré. Isso também impede. Isso no meio, às vezes, você, no meio do exame, você vai identificar isso quando você revê o caso. Ou quando alguém mais experiente revê o caso. Isso é motivo para interromper. Outra situação, gestação com feto viável. Gestação de mais de 28 semanas, com feto saudável e condições obstétricas. Nessa situação, mesmo que a mãe esteja de morte cefálica, a gente não tem ainda claro o que vai ser feito. Vai ter que se sentar e discutir a gestação. Porque você pode incorrer numa situação... Se eu interrompo a paciente, se eu declaro a morte da paciente, eu estou automaticamente declarando a morte do filho. Nós temos que pensar sobre isso. Hoje, eu acho que hoje a grande dúvida que nós temos nesse momento é a gestante. O que se faz nisso? Corrige, checa, revê, avalia e interrompe. Não tem outra opção. A segunda situação, falta médico capacitado no exame complementar. Impossibilidade de iniciar ou concluir a determinação, porque eu não tenho o segundo médico. Ou eu não tenho o exame complementar. O que está escrito aqui é bem claro. Na ausência de médico indicado em direção técnica no hospital, caberá a central de transplante da unidade federativa indicar o profissional para fazer isso. Ponto. Não tem problema. Agora, cabe a central chegar para o hospital e dizer assim, o senhor está fora do sistema, porque o senhor não tem gente para fazer. Ou o senhor arruma os profissionais, ou o senhor não vai mais fazer determinação de morte cefálica. Fim de fato. Vai perder todas as benesses que a sua UTI tem por ser o centro captador. Aí o diretor do hospital vai se mexer. Porque uma coisa é o médico que faz dor, está de férias, ou está doente, ou está acidentado. Outra é assim, o meu hospital não tem. Se a central achar, ele não tem mesmo. E eu vou fornecer, eu vou mandar o meu profissional. Tudo bem. Então essa é uma nova resolução que deixa que o médico entre no hospital. Chama a central de transplante. Pronto. É simples. Passa para frente a bola. A central que se digue. Exame clínico incompatível com morte cefálica. O exame clínico não evidencia a ausência de coma não perceptível ou reflexo. Então fez tudo lá. Parece que é, mas tem lá um reflexozinho, tem lá alguma coisinha, uma pupilinha, tem algum movimento respiratório, alguma coisa. Parou a determinação. Novamente, 100% certeza. Se um médico acha que sim, o outro acha que não, se alguém ficou na dúvida, será que tem ou não tem? Parou. 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 Não tem muito o que fazer isso. Primeiro exame clínico discordante do segundo. O primeiro médico foi lá e disse que está em morte. O segundo foi lá e disse, olha, eu acho que não. Porque isso pode ser duas coisas. Ou houve uma mudança. Então essa lesão não é irreversível, esse paciente melhorou. Ou os dois médicos não estão concordando sobre o que deve ser feito. Quando isso acontece, rever todos os pré-requisitos. Onde eu falei nos pré-requisitos? Gente, a gente erra no pré-requisito. Se a única coisa mais importante é o pré-requisito, ali que a gente erra. O resto é uma coisa mecânica de formalidade. Repete o exame. Talvez aí um outro médico capacitado o interrompe. Porque às vezes, ah, eu acho que vi um movimento respiratório no teste de apneia. Eu acho que vi que tem um movimentinho no... Parou. Ou vamos chamar de novo. Vamos juntar os três. Vamos tomar uma decisão. Vamos fazer uma junta. E avaliar para não se interromper, talvez, se for uma coisa... Ou uma discordância. Quando tem uma discordância entre os dois, encerra-se o processo. Não vai se continuar isso e vai seguir o tratamento. Impossibilidade de realização ou colocou um teste. Isso todo mundo já falou. DPOC, retentor de cirurgia dos crônicos. A conclusão que a gente dizia, esse paciente está fora do sistema. Não entra. Não existe. Nós tentamos, olha, algumas reuniões na Câmara definir um critério do que é retentor crônico. Qual é o parâmetro? Qual é o número? Não se avançou nessa situação. E então, se... Essa situação está fora do sistema. Ele vai continuar tratando fora do sistema. A menos que ele consiga revir. E mesmo assim, nós já discutiram, todos vocês já discutiram isso aí. Acidose metabólica ou arritmia cardíaca grave, que você vai ter medo de fazer isso. Então, se durante o teste de apneia você faz, interrompe o teste e não chegou no nível... Você tem possibilidade de concluir o teste. Nessa situação, ou você corrige e faz o teste. Ou, eventualmente, você vai... Ah, puxa, foi falado aqui várias maneiras. Eu vou fazer o segundo teste e vou fazer com uma metodologia adequada para que isso aconteça. Nós abrimos com o teste de apneia. E, sem dúvida, é o grande problema na determinação. Essa técnica. E foi mostrado aqui que existe uma forma. Então, se não corrigiu, acabou. Esse paciente não vai ter determinação de morte cefálica e continua-se. Os cuidados. O exame complementar é incompatível. Aqui nós temos que voltar a falar sobre o que é o exame complementar. A gente sabe que tem um tronco que é igual à vida. Ninguém vive com tronco cefálico de lesado. Você não consegue fazer o equilíbrio do ácido base, não consegue fazer o estar. O tronco é essencial para a vida. Eu posso viver sem hemisfério cerebral. Anencefálico vive, mas eu não consigo viver sem tronco. Isso é feito... A morte de tronco é feita pelo exame clínico, teste de apneia e define a morte. É chamada, então, a morte de tronco encefálico. Ponto. E, no Reino Unido, é esse o critério que se usa para determinar, desligar os equipamentos. Existe um outro, que são os hemisférios. Os hemisférios definem a pessoa, o pensamento, a emoção, a relação com o meio. E as funções novas estão no hemisfério. Quem define que os hemisférios estão bons é o exame complementar. Ele faz um nível de segurança. Se eu dissesse para você, quem realmente determina a morte é o tronco. Mas a gente faz no nosso, a gente usa todo o tronco, o whole brain. A gente usa a teoria de todo o tronco e faz o exame complementar como nível de segurança. Então, o exame complementar, novamente, volta. Então, ele chama complementar e ele ajuda a confirmar. Ele não faz diagnóstico. Ele ajuda a confirmar o que você já sabe. Está citado aqui que nós temos vários, exame de perfusão sanguínea, atividade metabólica, atividade deletocerebral. Mas, se a gente entender como é que isso acontece. O meio mais comum de acontecer é um arco. Uma hemorragia, uma trauma, que você faz um aumento de massa, um edema cerebral, um sangramento. Esse sangramento vai aumentar, vai fazer uma compressão. Essa compressão vai fazer uma isquemia de vaso. Isso vai comprimir estruturas novas. Isso vai fazer uma destruição. Até o ponto que, se essa compressão continuar, como a carbidade craniana é uma caixa fechada, que tem licor, sangue e cérebro, quando você aumenta um desses compartimentos, não vai. Num determinado momento, a pressão dentro da cabeça vai ser maior do que a pressão arterial média, e parou de entrar sangue. Aí a discussão acabou. Não há mais sangue dentro da cabeça. A lesão provocou uma parada de perfusão cerebral, e fez lesão irreversível de todas as estruturas que estavam lá. E aí você vai ter uma morte neuronal, e não só a morte neuronal, uma lesão de toda a rede neural. Então, alguns focos, a discussão é que você ainda tem alguns pontos que têm alguma atividade, mas a rede neural que interliga isso desapareceu. Você pode ter função de hipófise, você pode ter o hipotálamo funcionando, mas isso simplesmente está desconectado do resto, porque está tudo lesado. Mas a gente tem que pensar também na forma da lesão. A lesão clássica é uma lesão hemisférica, que vai fazer uma compressão, vai fazer uma iniação, vai lesar os hemisféricos, mas mais tardiamente é que o tronco vai ser lesado. Então esse paciente vai entrar em coma, vai fazer apneia, e no final de dois dias, um dia, 24 horas, ele vai fazer uma morte de tronco. Essa é a evolução mais comum. Mas tem uma outra evolução, que é aquelas lesões baixas, e elas vão fazer uma compressão precoce do tronco com preservação de córtex cerebral. Então, nesses pacientes, você pode ter um quadro, um tronco encefálico não funcionante, com atividade residual no eletro, com atividade residual no dopro transcrâniano, e você já preencher todos os critérios de morte de cefala. Exame clínico, teste de apneia, são muitos. Então você tem que entender em que momento essa coisa está sendo. A longo prazo, isso aqui vai comprimir mais, vai esquemiar, você vai ter um edema cerebral e a lesão vai ser difusa. Mas o fato é que você está vendo que o tempo é diferente. Primeiro ele vai começar com a ausência de reflexo de tronco, para depois ter a ausência de função de córtex. Ou você pode ter essa situação aqui, que é uma situação difícil, onde você tem uma lesão puramente infratetorial que lesa o tronco. Você vai ter o troço que a gente chama morte de tronco encefálico, onde você tem todos os sinais, ausência de reflexos, você vai ter um quadro de apneia com um córtex aparentemente preservado. Porque a menos que aconteça aqui uma compressão da via helicórica, uma hidrocefalia aguda, você pode ter um córtex preservado. E você pode ter um doper positivo, você pode ter um eletro positivo em determinado momento. É óbvio que com a evolução esse edema vai se mantendo e esse quadro vai evoluir. Mas você vai ter um tempo, é isso que eu falo. O processo de morte encefálica não é um processo agora. Ele é um processo que se envolve através de várias horas e ele tem uma evolução. Se você não entender isso, você não vai entender por que o meu exame não é compatível. Por que eu tenho resultado de exame positivo nisso aí? Ainda mais quando você faz isso cada vez mais precoce. Quanto mais logo após a lesão eu fizer isso, mais eu vou ter essas situações de discordância de exame complementar. E a outra situação, essa talvez é a mais complexa de todas. Quando você tem uma lesão hipóxia isquêmica. Porque a lesão hipóxia isquêmica, ela tem áreas mais suscetíveis. Ela depende de uma coisa que você não consegue quantificar. Qual o grau de hipóxia, quanto tempo de hipóxia, qual o grau de lesão. O tempo da reanimação não é verdadeiro, não dá parâmetro. Não existe nenhum critério de dizer assim, ele reanimou em 5 minutos, ou reanimou em 10, ou reanimou em 20. Você pode ter uma lesão independente disso. Depende de como essa hipóxia se instalou. Então não é um parâmetro confiável se dizer. Além de, sempre que vocês olharem, você está escrito em 5 minutos de reanimação. O paciente com uma imensa lesão e você fala. Então essas situações têm que ser levadas em conta. Quando você está vendo o exame, quando você está interpretando o exame complementar discordante. Outro dado a pensar é a sensibilidade e especificidade de cada um dos exames, nem determinadas situações. A outra coisa é, quais as restrições específicas? Eu não tenho uma janela temporal no dobro. Eu tenho um ambiente do TI cheio de ruído, com uma cabeça que foi operada, tem cicatriz, o eletro meu vai ser alterado. Ele usou DOG, eu não sei se ele metabolizou a DOG ou não. Eu tenho uma craniotomia prévia no dobro, portanto, esse creme, isso vai me atrapalhar. Eu tenho um paciente, tem uma insuência renal ou um idoso, se eu fizer uma teografia com contraste, talvez esse rim vá realmente ser lesado. Tem sérias situações, ou ele está tão estável que ele não pode descer para fazer uma angiografia. Ele não tem condições de sair da UTI. O tempo ideal vai depender do tipo, do local e da evolução da lesão, tendo em conta o edema faz isquemia, isquemia é farmáteria. Então, isso tem que ser pensado. Nem sempre o melhor exame está disponível. Esse é outro problema. Poxa, eu queria fazer um dople nesse paciente, mas não tem. Tem eletro e se vira. Porque eu não tenho dople para fazer isso, ou o pulmo não está sendo feito, ou porque o aparelho está quebrado, ou porque o médico não está disponível. O que você tem que fazer? Escolher o melhor exame. Gente, tem que pensar. Exame complementar, a gente tem tempo para escolher e pensar. Vamos sempre tentar escolher o melhor e interpretar esse resultado do exame neste contexto da evolução do tipo e local da lesão. Isso é tão verdadeiro que 15 a 20% dos pacientes vão ter uma atividade eletroesal que geralmente desaparece em 12, 24, por quê? Porque o processo evoluiu. Então, se você tiver um exame que não seja compatível, se eu repetir em 12, 24 horas ou 48, isso provavelmente vai te resolver o quadro, vai te resolver a dúvida. Mas isso existe. Às vezes a pessoa fica brigando, dizendo assim, o exame não presta, porque o exame não detecta. Não, ele detecta. O problema é que a condição é que não é compatível com o exame naquele momento. Isso aqui é o único estudo que eu descobri até hoje, onde se comparou de forma prospectiva todas as várias modalidades de determinação. E o que ele mostrou aqui? Angiografia por tomografia tem 94, eletro tem 94, dopleton tem 94, potencial evocado sofre, mas potencial evocado você está vendo vias, você não está vendo a totalidade do tronco, e você está vendo os segmentos do tronco. Por isso que o potencial evocado não é um exame preciso em determinação da morte cefala. Você está vendo partes e às vezes você pode ter problema. Ele é muito bom quando você suspeita de um eletro que esteja sofrendo a ação de droga, porque o potencial evocado é muito pouco influenciado por droga. Então esse eletro que eu fiz, parece, pode ser usado na droga que não foi metabolizada, se eu fizer um potencial evocado e tiver atividade, provavelmente isso aí não é compatível. E outro dado aqui, 14% deles foi um resultado discordante. Então o paciente já estava em morte cefala e 14% não concordava. Então você tem de 15% a 20% que vão ser resultado discordante da situação, e você tem 15% deles que vão discordar entre um e outro. Se você fizer os dois, um vai dizer sim e o outro não. Angiografia e dopletoniscrenência. Isso aqui é um grupo de 45 pacientes que tinham morte encefala clinicamente determinada com anjo positiva, por isso 100%. O que você vê? Que 87% no primeiro doper, 95% no segundo, 100% no terceiro. Novamente aquela evolução do processo. O processo está evoluindo. Ah, mas a artereografia não mostrou nada. São métodos diferentes, processos diferentes com fluxos diferentes. Então você não é o mesmo dado. Mesmo métodos que usam a mesma metodologia fluxo sanguíneo cerebral podem ter resultados diferentes conforme o que eles medem. Eletroencéfalo também, aqui já, esse trabalho aqui foi o primeiro que mostrou uma grande diferença nos tempos e nos resultados conforme a lesão infracraniana ou uma lesão supratentorial. Supratentorial e infratentorial. Então ele mostrou 4% dos eletos tinham atividade elétrica cerebral. Então paciente exame clínico, 4% deles persistiam com atividade elétrica cerebral. Quando você olha, eram 9 deles em um acidente vascular e 7 deles em um acidente vascular de fósforo posterior. Então novamente você está vendo, é morte de tronco encefálico. Causado por causa vascular. Por quê? Causa vascular não tem aumento de volume, não tem matoma. Se você tem uma trombose ali atrás, você não vai ter uma isquemia, uma lesão por isquemia, mas você não vai ter um efeito massa que vai ser tão importante. E isso vai te dar confusão. Então novamente, lembrar sempre desse dado quando considerar. O outro dado seguindo é que também os tempos são diferentes. Esse trabalho foi publicado esse ano. Ele é bem interessante que ele compara anjo CT com eletroencefalo nos pacientes que clinicamente têm diagnóstico de morte cefálica. E você vê que nos pacientes que têm lesão supratentorial, você consegue fazer o diagnóstico de morte cefálica em intervalo de duas horas. Então o intervalo a partir de duas horas, você praticamente consegue ver os pacientes que têm uma sensibilidade de 42% com 100% de especialidade. Então duas horas, 40% dos pacientes vão ter isso. Conforme vai passando a hora, você vai ter mais tempo ver. Mas então você já sabe, se você tiver uma lesão supratentorial, provavelmente o exame pode ser feito mais precocemente e ser positivo. Agora, se você tem uma lesão infratentorial, o teu tempo para ter uma curva ROC positiva com o seu atividade diagnóstico é de em torno de 32 horas. Então novamente a influência do tempo no resorte. Quer dizer que se eu fizer nessa situação um exame com 6 horas, possivelmente ele vai mostrar atividade residual. Então novamente voltamos, não é o método, não é o paciente, e a condição clínica que ele tem, como está evoluindo a instalação da lesão e a morte encefálica nesse paciente. Esse é um outro dado aqui, no trabalho publicado recentemente do Nunes, 2019, com o anjo CT. Então o que ele mostrou? Se o crânio está íntegro, anjo CT vai dar 100% de especificidade. Então ele vai mostrar a morte encefálica pela presença da atividade se o crânio estiver íntegro, que é a primeira fila. Se você fizer uma craniotomia, esse resultado cai para 89%. E se você tiver uma craniectomia, ele cai para 80%. Por quê? Porque você não vai ter mais aquele stop da circulação intracraniana porque você tem abertura. Então você vai continuar tendo. Então nessa situação, você já olha, vou fazer um anjo CT, vou fazer um dopletoniscraniano, provavelmente você não vai fechar. Você novamente fica amarrado por causa disso. Então você não vai ter, você vai ter uma atividade residual e possivelmente você tenha áreas ali, mesmo que você faça, digamos, uma cintilografia, como faz em criança, talvez tenha áreas ali que não são funcionantes, elas estão isoladas, a rede neural está destruída, mas restam núcleos de neuronais. E o nosso critério não exige que a gente tenha que perca todos os neurônios. A gente tem que perder a função de forma irreversível. O exame complementar discordante, o problema, lesões infratentoriais, particularmente restrita ao tronco cefálico e as que são de quadro isquêmicos. A encefalopatia hipoxo-isquêmica, essa aqui sem dúvida, é um grande desafio que a gente tem, porque ela tem poucos marcadores. Se você tiver a sorte da ressonância te mostrar, mas sem ressonância, provavelmente não vai vir na tomografia, exceto em uma fase mais tardia, e muitas delas não vão ter um edema maciço que te justifique. Volta naquela situação que foi montada pelo caldeirado. Tem um edema, tem uma coisa ali, mas isso matou a pessoa? Não. Craniotomia, craniectomia, exames realizados precocemente. Então, o que eu proponho? Escolher o melhor método, provavelmente o sanguíneo, eu acho que é o melhor de todos, realizar com técnica apropriada com a morte cefálica. É diferente uma da outra. A interpretação, por exemplo, da ANGEL-CT é totalmente diferente. Então, você não está querendo ver ali se tem aneurisma ou malformação, você está querendo ver se tem fluxo residual venoso ainda, gente. É muito pouco. Interpretar pelo mais competente. Novamente, a gente tem capacitação para fazer determinadas mortes cefálicas, a gente vai ter capacitação para fazer exame complementar de mortes cefálicas. Não é qualquer um que pode fazer. Tem que ter vivência nessa área. É difícil, é complexo. Repetir, tocar ou aguardar de 12 a 24 horas. Então, você pode... Eu tive problema com o eletro em cefálico, eu posso fazer um dopla. Eu tive problema com o dopla, eu posso fazer um eletro em cefálico, eu posso fazer um sentílo, eu posso fazer uma telegrafia. Isso pode... Nós tivemos uma experiência no Paraná, que no Paraná era proibido. Você tocar um pelo outro, você tinha que repetir. Isso dava muita segurança, mas retardava muito, porque fatalmente, o segundo exame que você fazia, o eletro deu atividade, o dopla não deu. Quando você repetiu, o eletro já dava. Pelo problema dessa, não era muito claro essa faixa de evolução. E hoje, frequentemente, eu acho que quase todo mundo se sente seguro, quando faz, faz os dois para comparar e ver. É uma questão de tempo. Cada método tem seu tempo conforme a lesão. Não fecha o protocolo. Na dúvida, rever tudo. E se talvez não deu certo, vem cá, onde é que eu errei? Vamos voltar aos requisitos, vamos voltar na história, vamos voltar no exame, vamos voltar, vamos rever esse exame que foi feito, vamos ver como é que fica isso. persistindo a dúvida, parou. Olha, eu revi tudo, está tudo certinho, não tem nada faltando. Para, interrompe, pronto, acabou, isso aí não vai para frente. Nessa nova declaração, a gente pode dizer que interrompe. Na antiga, não tinha esse campo. Na antiga, você não podia interromper. Nesse aqui, diz, olha, não fiz, ponto. Sempre documentar. Isso aqui não pode ser nunca esquecido. No prontuário ocorrido, justificativo da conda tomada. Tem que documentar no prontuário. Porque se um juiz chamar você, se não tiver isso aqui, ele vai interpretar como ele quiser. E se você tem coragem de escrever, eu digo assim, se você tem coragem de escrever, é porque é verdadeiro. Falar de boca no cafezinho é fácil. Escreve, escreve no prontuário. Bom, aí, mal, eu não tenho certeza. Bom, se você não tem certeza para escrever no prontuário, você não tem certeza da coisa. Isso aí é bababá. Então, se você tem certeza do fato, você escreve sem nenhuma titubeação. Em 15 a 20 do paciente, nós sabemos que o paciente está morto, mas não podemos provar isso. Se não há certeza absoluta, a morte não pode ser terminada. A determinação deve ser interrompida, os cuidados mantidos e pronto. Gente, não se pode medir pelo grau de morte em cefale. Nós fechamos, gente. O nosso parâmetro é assim, se a gente faz isso bem feito, se a gente faz isso no momento adequado, no paciente certo, e não quantas nós concluímos. Isso não tem sentido. Isso não é falha. É segurança. É certeza, é garantia para aquela pessoa que você está atendendo, que você não vai matar ela na dúvida. Outra apresentação que eu vou encadear aqui é quando é possível o exame de complementar prévio ao diagnóstico. Esse aqui é bem rapidinho. É aquela história da mulher que fez o sangramento, ressangrou. A gente tem um quadro que ela começou às quatro da tarde, fez o ressangramento, e a arteriografia dela era essa. Alguém discorda que isso aí não tem sangue dentro da cabeça? E aí ela fez, abriu o protocolo, iniciou a determinação, fez os pré-requisitos, compatível com morte cefálica. E aí a pergunta é assim, tem uma lesão irreversível? Tem. É para isso que o exame complementar serve. Em nenhum momento, a gente disse, o momento que tinha que ser feito o exame complementar, se ele fez no meio, antes, durante ou depois. É possível usar o exame complementar prévio? Se a condição clínica está inalterada, na época dos pré-requisitos, na época do exame clínico, no teste de apneia, acho que pode. Porque nós estamos constatando uma irreversibilidade de uma lesão cerebral. Mas nós temos que ter, nesses três tempos, nós temos que ter a mesma condição clínica. Coma, não perceptivo e apneia. Com uma lesão conhecida. E com os dados clínicos mantidos. O exame é realizado com metodologia. Aí é importante. Quando eu vou na UTI fazer um eletro, na UTI para ver se tem crise, eu não uso a metodologia para fazer eletroencefala e morte encefala. Quando eu faço um topo, então não necessariamente eu estou usando toda a técnica para isso. Então tem que ser, esse exame prévio tem que ser feito como se fosse para morte encefala. Não é o que eu peguei, ah, ontem ele fez um exame, vamos ver, ah, então não precisa porque ontem ele fez. Não. Eu já fiz um para morte encefala. O resultado do exame complementar, do exame de crise de teste de apneia, é compatível com morte encefala? Tudo é compatível. O intervalo máximo de 12 horas, esse intervalo é relativo. Eu botei porque eu acho que 12 horas é o tempo que dá para a gente fazer. Entre o exame complementar e terminar. Sim. Eu acho que vale. Então nessa situação, eu acho que se pode usar. Isso não é muito raro em HSA, porque você agenda a artereografia e quando você vai fazer a artereografia no meio do caminho, sangrou. E aí você quando faz, liga para, oh, está morto aqui. Ou eventualmente no dopro transcrâniano, você vai lá também em HSA, faz o dopro transcrâniano, olha, não tem nenhuma atividade. Eu acho que pode ser usado sim com estas características. Foi feito, foi feito tudo certinho. Então eu não vejo impedimento nisso, porque o momento pode ser antes ou depois, porque é o mesmo exame, que na mesma condição clínica, com a mesma lesão. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Silvano. Como debatedor, eu convido o professor Márcio Moacir de Vasconcelos. é professor de pediatria e neuropediatria da Universidade Federal. É doutor em neurologia pela essa mesma universidade, mestre em pediatria pela universidade também, e organizador do livro GPS e pediatria. E o representante do Colégio Brasileiro de Radiologia não chegou, né? Então não veio. E para dar prosseguimento, então, nós convidamos o doutor Douglas Mendes. O doutor Douglas Mendes é médico radiologista, cumprido em especialização pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, neuroradiologista, com certificado de área de atuação pela Sociedade Brasileira de Neuroradiologia, e mestre em medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, do Misericórdia de São Paulo. Está com a palavra para falar sobre angiotomografia na morte cefálica. A favor. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a comissão do CFM pelo convite e de participar de um tema que foi relevante na minha vida, principalmente profissional, por causa do vínculo com a pós-graduação. O tema proposto foi angiotomografia na morte cefálica, falou os pontos a favor. Então, a legislação brasileira, como já foi dito hoje, durante todo o dia, ela exige uma documentação de morte cefálica através de um método comprobatório. O objetivo, como o palestrante anterior comentou, é avaliar a vitalidade dos hemisférios cerebrais, haja visto que o exame clínico, ele é feito, avalia o tronco cefálico. Então, alguns requisitos são necessários pelos métodos comprobatórios para a confirmação da morte cefálica. Ela tem uma alta sensibilidade, porém, o mais importante, como o Dr. Silvano falou previamente, ela tem 100% de especificidade. Isso é o que é o mais importante no método comprobatório. Qual a finalidade? Demonstrar ausência de atividade metabólica, atividade elétrica e de perfusão encefálica. Não necessariamente os três. Um deles. Partindo da premissa da perfusão encefálica, a resolução de 2173, de 2017, ela coloca como a perfusão encefálica, os dois principais métodos seriam a angiografia cerebral e o doper transcraniano. devido a dificuldades e limitações de alguns métodos, dentre eles, esses de perfusão encefálica, isso aventou a possibilidade de procura de outros métodos comprobatórios com a função de demonstrar ausência de perfusão encefálica. Isso feito mundialmente. O método tomografia e o exame angiotomografia foi um dos utilizados. E isso, não só fora, em outros países, como no Brasil, o primeiro trabalho, o primeiro projeto de pesquisa vinculado com a angiotomografia para confirmação de morte cefálica foi o meu projeto de pesquisa com início em 2012. Já no fim da década de 98, Dupas, o francês, colaboradores, já colocaram um score de pontuação, sete, a ausência de oposificação de sete vasos na angiotomografia para confirmação de morte cefálica. Esse score, ele foi ainda um pouco simplificado por Leclerc, também outro francês, em 2006, mantendo uma, melhorando um pouco a sensibilidade do método. porém, em 2009, frampos e colaboradores validaram a proposta de Leclerc com o score simplificado com angiotomografia para confirmação de morte cefálica. E isso, em 2011, a sociedade francesa de neuroradiologia já utilizava a angiotomografia para confirmação. Outros estudos vieram à tona para investigação da angiotomografia para confirmação. Em 2014, Sakitsky, ela propôs um novo score, que seria a utilização, uma simplificação do protocolo de angiotomo para confirmação de morte cefálica. O que, nos países que utilizam angiotomo para confirmação de morte cefálica, o protocolo de angiotomo e os critérios de interpretação de imagem utilizados, na maioria das vezes, é o proposto por Frampas. Atualmente, a angiotomografia vem sendo cada vez mais utilizada como método comprobatório para a confirmação de morte cefálica e alguns países como França, Alemanha, Canadá, Áustria, Suíça, Holanda e Croácia já utilizam ela, ela já é licenciada, já faz parte da legislação para a confirmação de morte cefálica como método comprobatório, a documentação. Vamos lá, quais seriam as vantagens da angiotomografia? Então, a acurácia ou a moderada ou alta sensibilidade a depender do tipo do protocolo utilizado e dos critérios de imagem é um ponto positivo. Então, ela consegue ter de moderada a alta sensibilidade como, conforme o Dr. Silvano comentou, de 15% a 20% a depender de qual a condição clínica que o paciente apresenta, mas o que é mais importante para a gente é que ela tem uma alta especificidade. não tem ainda a única associação de relato de caso falso positivo ele na literatura ele ainda é questionável porque na descrição não tem qual protocolo foi feito, qual critério de imagem foi utilizado, não tem nada descrito sobre o método. Então, é algo que é questionável. Isso é um exame reprodutivo. No projeto que eu fiz, nos outros projetos que eu participei, no que tem na literatura, não foge muito do que o Dr. Silvano falou, em torno de 15% a 20%. 15% a 20%. Ele é reprodutível e ele não é só reprodutivo inter-observador. Ele é reprodutível também intra-observador. Ele é um método seguro. Todo mundo, quando eu for começar um projeto de pesquisa, no projeto piloto, os médicos na hora de fazer, não, esse paciente ele é doador de rim, não pode injetar contraste odado. Isso aqui, tudo, na radiologia de 10, de 10, 20 anos, evoluiu muito. Antigamente, o contraste caía no jaleco, furava o jaleco. Não é o caso agora. Hoje, nós temos contrastes seguros, isosmolar, hidrossolúvel, não iônico. Você injeta intratrecal para fazer cisterno-tomo. Então, o contraste tem dois trabalhos publicados e tem um meu submetido, ainda não foi aceito, mostrando que o contraste utilizado para confirmação diagnóstica de uma autocefálica, no pré-operador, quando ele foi, o rim foi doado, o pós-operador imediato, 3, 6 meses e 12 meses, a função renal do receptor, não alterou em nada com o grupo controle que fez com dobra transcraniana. Então, é um medo desnecessário. Isso está exposto na literatura. Radiação ionizante. Esse paciente vai ser feito hoje com tomografias multidetectores. Você faz uma angiotomografia com alta resolução, com baixa radiação. Nos meus casos, além do que venha na radiação do tomógrafo, eu coloquei um dosímetro ainda na região maxilar para confirmar, confrontar o que tinha na tomografia, o que mostrava nos dados da tomografia. Ou seja, a radiação, se esse paciente estiver vivo, ele pode repetir outras vezes que a radiação não vai ter queda de cabelo, não vai alterar em nada a pele, não vai alterar em nada a função devido à radiação. Ele é um método menos operador dependente. Hoje, muitos dos médicos não radiologistas têm familiaridade com o método, com a tomografia. Tomografia, na maioria das vezes, principalmente em neurologia, neurocirurgia, neuropediatria, ele é um método utilizado em urgência e emergência. Quem está ali no dia a dia tem uma familiaridade, sabe se tem ou não contraste. Ele vai ficar hiperatenuante. Você vai ver se tem ou não opacificação dos vasos determinados pelo score. Então, é de fácil programação. Esse paciente, diferente no caso do que a gente faz do angiografia digital, que seria o padrão ouro para perfusão, ele não precisa de muitos detalhes que fogem do dia a dia da realização do método. hoje em dia, hospital secundário, terciário, quaternário, ele tem uma tomografia. Paciente que tem pronto-socorro, ele tem uma tomografia para ser utilizada. Então, hoje, ela é um método disponível e mais do que isso, trabalhando em rede, a gente pode utilizar de telemedicina. Eu não tenho uma pessoa que tenha capacidade técnica para avaliar. Hoje, nós escutamos capacidade técnica de tomografia quase em todas as aulas. Todos os pacientes tinham a tomografia para mostrar tores, para mostrar crânio, para mostrar qualquer coisa. Então, essa telemedicina, hoje em dia, quando eu comecei o projeto, eu conversei com o secretário estadual de saúde de São Paulo, ele falou, cara, você vai resolver o meu problema. Não é o seu, é o meu. Porque eu tenho no Vale do Ribeira uma tomografia parada e ninguém quer descer lá para fazer o doopo transcraniano. Faz a tomografia com os métodos corretos, padronizados, manda para a secretaria estadual de saúde numa central de laudos, onde que seja reprodutível. Eu vou ver, você vai ver, qualquer um vai ver. Tem contraste? Não tem. Pronto. É isso. Está padronizado. Pouco invasivo. Comparando, no caso, com a arteriografia cerebral, onde você pode ter até acesso central, você com acesso venoso periférico anticubital, calibroso, para ter bastante pressão, para não dar margens. Você vai ter alta pressão, um gelco calibroso, você consegue fazer um exame de ótima qualidade. Exame rápido. Hoje, com as tomografias multidetectores, 64 canais para cima, de 12, a gente já, mas o ideal seria de 32 para cima. 32, 64 canais, você faz o exame muito rápido. Muito rápido. Com duas varreduras. Faz arterial, volta. Espera um tempo, faz venosa, volta, tira o paciente da mesa. Diferente no caso da medicina nuclear, que você vai ficar esperando, 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 o focinho quente. O sinal do focinho quente. Então, a angiotomografia, eu não acho que vai ser a solução do mundo. Mas é um método a mais no arsenal, no hall. Só isso. Baixa complexidade. Diferente no caso de, na necessidade de um radiologista intervencionista para fazer a angiografia cerebral, a angiotomografia não é necessidade. Um radiologista geral, capacitado, treinado, ele pode acompanhar o exame. Não estou confortável para fazer o relatório. Esse relatório por telemedicina pode ser enviado para pessoas capacitadas. Pode ser sem problema nenhum. E o melhor, principalmente para clínicos que estão aqui participando, ele é auditável. Então, se um dia você for questionada a respeito do fechamento do protocolo, vamos ver junto a angiotoma aqui comigo. Então, esse exame, ele pode ser arquivado em nuvem, ele pode ser arquivado em mídias digitais, ele pode ser qualquer hora questionável e mesmo assim ele está aqui para todo mundo ver. O que pega mais na angiotomo é sempre para a pessoa sem querer trazer a novidade, inventar a roda. Segue o protocolo correto. O que dificulta a angiotomo é seguir o protocolo correto e os critérios de imagem, de interpretação das imagens. Sendo esses dois pontos, não tem segredo. isso eu vejo o contraste e qualquer um daqui vê. Então, isso, de acordo com o doutor Silvano, foi o que levou em 2012 eu começar o projeto de pesquisa e mostrar, acreditando que a angiotomografia poderia ser um método comprobatório alternativo. Comecei a coleta de forma ampla e mostrando que sempre uma das restrições esse paciente tem craniectomia, ele tem redução da pressão intercraniana, então, método de perfusão cerebral vai ser ruim. Vamos fazer para provar. Até então não tinha na literatura, tem angiografia digital da década de 90, porém, angiotomografia não existe nenhum na literatura. Vamos fazer uma comparação com o grupo controle? Fazendo essa comparação, seguindo o protocolo de Frampas, que é o mais aceito no mundo. E os critérios de interpretação de imagem proposto por Frampas, você tem, como o doutor Silvano já tinha comentado do nosso trabalho, ele tinha uma sensibilidade igual, igual o de Frampas. 85,7 o de Frampas, 85,4 o nosso, mostrando a reprodutibilidade, o segundo tópico. Perfeito. Isso dividindo em crânio íntegro e calota crâniana com defeito craniotomia ou craniectomia, de acordo com a redução da pressão intercraniana, vai reduzindo a sensibilidade. Isso aumentando a pressão intercraniana, esses pacientes com defeito de calota também vai aumentando a sensibilidade. Ok? Fazendo o critério de interpretação de imagens de Frampas modificado, porque Frampas propôs avaliar tanto o compartimento arterial quanto o compartimento venoso intercraniano na fase venosa, buscando aumentar a sensibilidade. Porém, o que no nosso trabalho nós propusemos fazer é o seguinte, avaliar o compartimento arterial na fase arterial e o compartimento venoso na fase venosa. E você evita os falsos negativos decorrentes do preenchimento por estase. Esse preenchimento por estase é a opacificação dos vasos que não tem a capacidade de nutrir, de levar oxigênio para o parêntico encefálico. E com isso, nós aumentamos muito tanto a sensibilidade nos pacientes com craniotomia e craniectomia. Então, como já foi demonstrado por doutor Silvano, rapidinho, o protocolo de Frampas, ele conta de uma fase sem contraste, uma fase arterial com 20 segundos, uma fase venosa com 60 segundos. com isso, você busca a ausência de opacificação dos segmentos M4, das arterias cerebrales meiras, os segmentos na convexidade dos hemisférios corticais e a ausência de opacificação das veias cerebrais internas. Então, na fase sem contraste arterial e venosa, nota-se que a opacificação devido à pressão anticraniana, ela é lenta, discreta e progressiva no compartimento arterial, na fase arterial. Porém, na fase venosa, ela fica mais intensa. Mesmo assim, não houve opacificação dos ramos M4. Esse paciente, por critérios de angiotomografia, ele tem confirmação de morte cefálica. No paciente que tem craniotomia, nota-se que na fase sem contraste, se eu faço a proposta no caso da Savisky, que seria só uma fase venosa, como que eu vou falar que essa imagem espontaneamente hiperatenuante na topografia dos vasos não seja contraste. Você perde o parâmetro, porque esse paciente está com edema cerebral difuso, e não é que ele tenha uma concentração, ele não tem uma concentração, é que o parênquima, por comparação, ele está com edema muito extenso. Então, fica parecendo que ele tem uma concentração. se eu vou só na fase venosa, como que eu diferencio que ele tem opacificação? Nota-se, por causa da craniotomia, houve uma progressão do contraste para o segmento de M2 da fase arterial para M3. Porém, ele ainda mantém critérios de morte encefálica. Vamos para o terceiro cenário. Nós estamos fazendo aqui cenários hipotéticos. seria no paciente com uma craniectomia, onde o defeito de calotocraniana é muito mais extenso, e ele tem, com isso, uma redução da pressão intercrâniana proporcionalmente maior. Com isso, nota-se na fase sem contraste, arterial e venosa. Nota-se que há uma progressão do contraste. Vê que está de M2 para M3, ele chega aqui no compartimento, na convexidade, no segmento M4. Com isso, ele deixa de ter um ponto no score. esse paciente por angiotomografia, ele não tem confirmação de morte cefálica. É um caso falso, negativo. Ok? Então, a angiotomografia não vai resolver o problema do mundo. Eu acho, pela familiaridade dos médicos solicitantes, pela disponibilidade hoje no país, hoje, dependendo do centro, você tem tomografia em dia secundário para frente todos. Ser uma coisa auditável é uma retaguarda para o médico que está lá assinando todo o protocolo de morte cefálica. Eu acho, eu acredito, em alguns países isso já está sendo utilizado, participando do rol dos exames comprobatórios para morte cefálica. Hoje de manhã ainda perguntaram a respeito de telemedicina. Eu laudo desde 2009 teleradiologia. Isso aqui é um ótimo preceito. Esse paciente ele está longe, não tem um médico que faça o laudo, mas tem um exame. Esse exame ele é gravado na máquina, no console. Todo mundo vai fazer do mesmo jeito. A máquina já está pré-determinada. Esse exame é mandado por nuvem para uma central de laudos, emite o laudo em 15 minutos e está pronto. Ok? Meu nome é Douglas e eu fico à disposição. Obrigado Douglas. Como contraponto a angiografia na morte cefálica contra, eu convido o doutor Gabriel Rodrigues de Freitas, membro da Câmara Técnica de Morte Cefálica do Conselho Federal. É médico pela Universidade Federal, onde tem o título de doutor em clínica médica. É médico neurologista da Universidade Federal. Dado o tempo, eu pediria que, para dar tempo ao debatedor e também as perguntas que teremos, que sejam cumpridos os horários. Obrigado. Bem, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui discutindo com vocês esse tópico. E agradecer também à Câmara Técnica do CFM, especial ao Ideraldo, do que organizou, vem organizando esses eventos. Bem, é difícil falar após uma bela apresentação. Eu vou tentar colocar algumas questões que me colocam nesse momento contra o uso rotineiro da angiotomografia no diagnóstico morte cefálica. Principalmente em relação a, não a técnica em si, mas aos estudos de angiotomografia. a gente sabe que o diagnóstico morte cefálica é um diagnóstico clínico. Em alguns países ele é feito em alguns cenários onde você não consegue fazer o exame neurológico, como por exemplo trauma de face, TPC, intoxicação ou incapacidade de realizar o teste de apneia. Lembrar que isso não é o caso no Brasil, a gente não pode substituir o teste de apneia por um exame complementar. No Brasil, o exame é sempre feito como uma determinação legal. os exames aprovados basicamente a gente tem exames elétricos como o eletroencefalograma e o potencial evocado que hoje não é mais utilizado no Brasil como o Silvado colocou e exames de fluxo como arteriografia, dopotranscraniano e cintilografia. Bem, qual seria o exame ideal para a gente usar em pacientes com morte cefálica? Primeiro, o exame ideal infelizmente não existe. O exame ideal seria um exame de baixo custo que fosse levado à beira do leito, que não fosse invasivo, não injetasse nada no paciente, que todos utilizassem a mesma metodologia, que não fosse dependente de examinador, que fosse altamente específico e ao mesmo tempo sensível e que ele não fosse afetado por drogas depressoras do sistema nervoso central. Lembrar que a gente nunca vai ter um exame que seja 100% sensível e 100% específico. um vai contra o outro. Quanto mais sensível o exame, menos específico ele é. Quanto mais específico o exame, menos sensível ele é. Quando a gente fala em exame sensível, que ele é muito sensível e não é tão específico, são exames que são ideais para você fazer um screening de uma população. Já exames que sejam muito específicos são exames confirmatórios. E é isso que a gente quer na morte cefálica, exames que sejam confirmatórios. Então, exames de morte cefálica precisam ser muito específicos. Então, a gente vê, por exemplo, o ESG, quais são os pontos fortes, baixo custo, ele é portátil, é não invasivo, tem uma metodologia uniforme. Aqui são algumas questões não tão fortes do ESG e um ponto negativo que ele pode ser afetado por drogas depressoras. Já o Doppler, é um ponto negativo dele que ele é um método extremamente examinador dependente. Bem, como a gente faz para avaliar quão o exame é eficaz para fazer um diagnóstico? Bem, a gente tem uma condição, por exemplo, aqui, morte cefálica, tem pacientes que estão em morte cefálica, tem pacientes que não estão em morte cefálica e aplicamos um teste. Idealmente, quem aplica esse teste não deve saber se o paciente está em morte cefálica ou não. Quando a gente pega pacientes em morte cefálica, então, por exemplo, aqui nós temos 100 pacientes em morte cefálica, o teste vem positivo em 80 deles e vem negativo em 20, a sensibilidade do método é de 80%, ou seja, de 80 sobre 100. Então, essa coluna com os pacientes em morte cefálica, essa linha, na verdade, permite você dizer a sensibilidade. Para você dizer a especificidade de um método, você precisa incluir pacientes que não tenham a condição. Então, pacientes que não estão em morte cefálica têm os falsos positivos e os verdadeiros negativos e a especificidade, por exemplo, se o paciente não está em morte cefálica, 100 pacientes que não estão em morte cefálica. Um exame mostra um falso positivo em 10 e um verdadeiro negativo em 90, a sensibilidade do método é 90%, desculpa, a especificidade do método é 90%. Então, para saber a especificidade, a gente precisa incluir pacientes que não estão, não têm a condição. Vocês podem falar, mas isso não foi feito com os exames complementares. Na época que os exames complementares foram desenvolvidos, essa metodologia não era tão atentada como é hoje. Mesmo assim, isso foi feito com alguns exames. Por exemplo, a gente pega o grupo de Columbia, PET e colaboradores, fizeram isso com o dopa-transcraniano. Eles pegaram 47 pacientes em coma, não em morte cefálica, dos quais 21 estavam em morte cefálica e 26, desculpa, 23 estavam em morte cefálica e 26 não estavam. Determinaram que a especificidade do método foi de 100% e a sensibilidade do método foi de 91%. Esse é o grande problema dos estudos com a angiotomografia. É um viés de seleção. Então, na verdade, quando a gente pega por aqui, por exemplo, nos primeiros estudos do Frampas, ele prospectivamente avaliou 105 pacientes em morte cefálica. Ele não avaliou pacientes que estavam comatosos, mas não estavam em morte cefálica. E na conclusão, ele diz que a aplicação de um novo score que ele propõe é mais sensitivo que o anterior. Tudo bem. Mas ele conclui que a especificidade dele é de 100%. Ele não pode concluir isso. Ele não tem paciente que não estava em morte cefálica para concluir especificidade. É interessante que isso aparece em uma revista altamente gabaritada e isso não é corrigido. Ele não tem capacidade de dizer qual a especificidade do critério, porque ele só utilizou pacientes em morte cefálica. Ele não tem pacientes em coma que não estavam em morte cefálica. Então, a Cochrane, a primeira avaliação dele de 2014, eles colocam achados. Com uma exceção, tem estudos depois desse, os estudos incluíram só pacientes com morte cefálica. O grupo que não incluiu, o grupo de Dupas, usou como controle pacientes normais. E é lógico que a angiotomografia vai estar normal em pacientes normais. Eu quero saber como ela se comporta em pacientes com hipertensão metacraniana que ainda não estão em morte cefálica. Esse é o grande desafio. E mesmo quando a gente pega os estudos mais novos, aqui no estudo de 2018, do total de pacientes, só dois eram controle. Então, assim, os estudos ainda não tem pacientes que não estão em morte cefálica. E aí, a crítica da Cochrane é utilizar a investigação futura deve incluir pacientes falsos com controles negativos. Há uma outra crítica que volta e meia os examinadores não estavam cegos para a condição e os critérios variaram no tempo. Então, foi falado aqui dos critérios de sete pontos, dos critérios de quatro pontos e recentemente foram sugeridos um novo critério de quatro pontos. Então, os critérios ainda estão mudando. Então, essa é uma crítica até do estudo da carta, se não me engano é essa carta que vocês escreveram, que mesmo os critérios que eles sugeriram agora, esses critérios novos, podem ter falhas porque, por exemplo, pontos profundos podem ser alterados em pacientes com trombose venosa cerebral. E quando a gente olha na avaliação da Cochrane, vários pontos importantes da metodologia não são descritos em vários estudos. então, por exemplo, aqui, dose de contraste utilizada não relatada, tempo de aquisição não relatado. Então, essa foi uma falha de vários estudos que utilizaram a angiotomografia. Quando a gente pega de novo a avaliação da Cochrane, da qualidade dos estudos, a avaliação é bem ruim pela inclusão, pela seleção de pacientes e pela descrição do índex do exame. na própria revisão do Sérgio Brasil, que vai falar adiante, colegas, qual o problema dos estudos? Em muitos estudos não estava nem claro como o diagnóstico em morte cefálica foi feito, os radiologistas não estavam cegos ao diagnóstico, então, é fácil um radiologista ver uma imagem que ele sabe que o paciente tem morte cefálica e dizer que não tem fluxo. Eu quero ver o radiologista pegar um paciente grave em que ele não sabe se tem morte cefálica não tem fluxo. Então, essa é uma falha dos estudos. Os pacientes não foram selecionados consecutivamente e alguns estudos compararam a angiotomografia com a angiografia e o tempo entre um e outro algumas vezes não estava determinado. O método em si não tem muitas limitações, a limitação, na verdade, é principalmente da qualidade dos estudos. Então, uma questão já colocada aqui, a sensibilidade diminui com a abertura da calota, esse trabalho já foi mostrado várias vezes do apresentador anterior, se você tem cranectomias, dependendo do método que você usa, cranectomias extensas e do método de avaliação a sensibilidade cai até para em torno de 60%. Isso melhora se você utilizar outros métodos. Esse não é um problema só da angiotomografia, esse é um problema de todos os métodos que avaliam o fluxo. Na arteriografia a gente faz uma injeção arterial, o médico faz uma pressão alta. Na angiotomografia é feita uma injeção venosa, o contraste vai ao coração e o coração leva o sangue para o cérebro. Como que será que isso está em pacientes com débito cardíaco muito baixo? Será que isso é o mesmo resultado que a gente tem naqueles controles saudáveis que foram utilizados anteriormente? Acho que é algo que precisa ser mais estudado. Isso já foi colocado aqui, talvez não tenha problema, mas é uma questão que sempre se levanta, qual o efeito do contraste, por exemplo, nos rins, em órgão doado. parece que é seguro. Por causa de todas essas questões, o Doppler ou a angiotomografia ainda não é aceita em alguns países como método para diagnóstico de morte cefálica. Então, quem está um pouco mais familiarizado com os autores, aqui o David Greer e o Elko Weide, que talvez seja o maior pesquisador americano hoje em morte cefálica, eles colocam que no ano passado nós não achamos que existe um senso de segurança para avaliar a angiotomografia na morte cefálica. E nós não utilizamos, nós não acreditamos que ela deva ser utilizada como avaliação de morte cefálica como exame complementar. Isso é a colocação dos americanos. Bem, existe alguma saída para a angiotomografia? Sim. Desenhar estudos melhores. Como eu falei, o problema não é do método, o problema são dos estudos. Primeiro, você tem que incluir estudos que tenham pacientes em coma que não estão em morte cefálica. Então, você tem que incluir pacientes que têm negativo aqui para você poder dizer qual a especificidade do método. Segundo, quem faz o teste tem que ser cego à condição se o paciente está ou não está em morte cefálica. E terceiro, você tem que usar algum método aqui para selecionar entre quem está em morte cefálica ou não está. O exame clínico pode ser usado. Se você utilizar algum método gráfico como angiografia ou dopla, o ideal é que o teste seja realizado próximo ao exame complementar até para permitir uma comparação. A boa notícia é que a gente tem estudos de qualidade sendo realizados, na verdade, já completados e a melhor notícia é que esses estudos vêm do Brasil mesmo. Então, aqui, um estudo que eu peguei no clinicaltrials.gov, que é o próximo apresentador, em que ele pegou pacientes, pelo menos, eu não sei qual ele vai mostrar os resultados, mas a ideia, 91 participantes que não estavam só em morte cefálica, estavam em coma, Glasgow de 5 ou mais baixo, faziam avaliação clínica, faziam doppler e submetiam a angiotomografia. E aí, sim, pacientes que estavam em coma, alguns estavam em morte cefálica, alguns não, e os radiologistas, cegos à condição do paciente, vão determinar qual a sensibilidade e qual a especificidade do método. Então, para terminar, a angiotomografia do diagnóstico de morte cefálica, contra, por enquanto. Eu acho que quando saírem estudos com a qualidade que é necessária, esse método pode e deve ser incorporado na prática pelas vantagens que o colega apresentou anteriormente. Então, o que a gente não quer é que as pessoas desconfiem do diagnóstico de morte. Então, isso, o diagnóstico de morte cefálica, algumas pessoas têm dúvida, como as pessoas tiveram dúvida no diagnóstico de morte clínica. Por um bom tempo, as pessoas não acreditavam se o sujeito estava morto ou não. Então, foi na Alemanha, em 1897, desenvolveram um caixão que tinha uma bexiga sobre o peito da pessoa e se a pessoa estivesse falsamente morta, se tivesse falsamente o diagnóstico de morte e fosse enterrada, se ela respirasse, balançava a bandeira, tocava o sino e todo mundo corria para tirar a pessoa do caixão. Então, todo esse rigor que nós queremos é para evitar que as pessoas tenham desconfiança, confiança no método. Então, realmente é preciso que todos os métodos sejam indicados com segurança e que tenham um rigor científico para ser utilizados na prática clínica. Obrigado. Para apresentar uma experiência brasileira no uso de antiotomografia, convido o doutor Sérgio Brasil, que é médico especializado em neurosonologia e cuidados de neurocríticos pela USP, é mestre em ciências médicas pela Universidade de São Paulo. Atualmente faz doutorado na USP também. Com a palavra... Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Se eu soubesse que o doutor Gabriel ia fazer essa introdução tão boa para mim, eu teria começado a minha aula com a portada do filme do Caceta e Planeta, né? Seus problemas acabaram. Quase isso. A experiência brasileira, então, nesse tema foi motivada... Como é que eu passo? Para lá ou para cá? Isso. Especialmente, então, devido a que, na situação, a antiotomografia, ela é amada pelos franceses e não tanto pelos americanos. Vejam que a nossa revisão sistemática, ela foi publicada por um jornal francês e foi recusada pelo americano. Os franceses gostam do método, eles utilizam há bastante tempo, conforme já foi bem explicado aqui. Os americanos não utilizam, não aprovam, devido... Os dois têm razão. Porque o que a gente mostrou com a revisão é o método é promissor, mas a evidência é fraca. Os estudos foram ruins, ou pelo menos não ruins com muitos vieses, como foi bem mostrado pelo doutor Gabriel. Então, assim, não há evidência que suporte o uso da angiotomografia no diagnóstico da morte cefálica. Porém, a meta-análise propôs um score venoso, ou seja, com os dados de todos os estudos que havia, a nossa meta-análise conseguiu observar que se observadas a drenagem venosa do encéfalo, a angiotomografia poderia ter uma sensibilidade muito interessante, perto de 97,5. O que é interessante o ponto além de, como foi dito, de acrescentar esse método a mais no nosso arsenal? Claro, em muitos lugares nós não temos nenhum método a beira-leito disponível. Nós não temos o Doppler, não temos o eletroencefalo. Se estes métodos estão disponíveis, claro, vão ser os principais escolhidos, porque eles não deslocam o paciente do local, eles não ferem o paciente. a gente viu. O contraste também não machuca o potencial doador. Mas o Doppler é inocuo, pode ser repetido várias vezes, o eletroencefalo também, cada um com as suas limitações, mas são métodos a beira-leito. A angiotomografia não é assim, mas ela é uma opção a mais, onde a gente não tem um outro método disponível, ou esse método é fácil e é uma realidade do serviço. Então, o nosso estudo foi proposto de acordo com os resultados dessa meta-análise que me renderam, foram a minha tese, foi a minha tese de mestrado. Nós engatamos, então, nessa sequência, já que a gente encontrou esses problemas, vamos engatar, então, nessa sequência, um trabalho especialmente dirigido a responder esses questionamentos da literatura de forma prospectiva e esse é o trabalho, então, atual da minha tese de doutorado. E nós, então, buscamos avaliar a acurácia da angiotomografia e definir o critério melhor de sensibilidade do método. Então, nós incluímos exatamente aquilo que não havia nos outros estudos, um estudo prospectivo, controlado, observacional, incluindo pacientes comatosos em Glasgow 5 ou não, quer dizer, 5 ou 3, 5, 4 ou 3, com ou sem a presença de depressores do sistema nervoso central e apresentando ou não reflexos do sistema nervoso central. Então, o paciente comatoso elegível, ele era selecionado para o trabalho e o interessante é que os colegas dirigidos a fazerem completarem a prova clínica de morte encefálica não sabiam qual seria o resultado da angiotomografia e tampouco qual seria o resultado do Doppler. O Doppler não era o... Eu precisava ter atualizado isso no Clinical Trials, mas o Doppler não era o nosso gold standard. O gold standard era a prova clínica. O Doppler era apenas um método comparativo para saber se ambos os métodos teriam próximos da mesma sensibilidade e até porque o Doppler também é um método bem disponível no ano HC, então era fácil de utilizar como método comparativo. Então, o nosso gold standard era a prova clínica e então quem fazia a prova clínica não sabia o resultado do Doppler, não sabia o resultado da angiotomo, quem fazia angiotomo não sabia também dos... Douglas é um dos nossos radiologistas, o Gabriel era outro, então tínhamos dois neuro-radiologistas experientes, de forma independente analisaram todas as imagens e aí enviaram os resultados, depois foi aberta então as tabelas para poder ser estratificada então a diferença inter-observador dos neuro-radiologistas. Eu fui o único médico encarregado de fazer o Doppler, foi em toda a nossa seleção, a nossa amostra, foram 106 pacientes no fim com algumas perdas que houve então o nosso N final foi uns 106 pacientes. Aqui então cuidamos também para que pacientes com lesão renal já prévia severa não fossem incluídos e também com histórico de hipersensibilidade mas isso também não houve e também que não fosse possível completar a avaliação clínica. Então ter um diagnóstico clínico de morte encefálica ao final do estudo era mandatório. eu não ia incluir pacientes em que eu não pudesse completar esse exame ou seja então se nesse período adquiridos os exames o paciente tivesse uma parada cardiorrespiratória não revertida ele seria excluído do estudo. Então basicamente essa é a metodologia que eu expliquei. então interessante que os mesmos clínicos os mesmos colegas das UTIs que realizaram a prova clínica eram cegos referente a todos os outros parâmetros do estudo. Então um exemplo aqui de uma angiotomografia normal onde a gente vê a malha arterial aqui bem evidente e um exemplo de morte encefálica onde não se vê opacificação de nenhuma artéria intracraniana mas sim são bem avaliadas bem observadas as artérias temporais superficiais mostrando que o contraste foi bem administrado. E então avaliamos os pacientes pelos dois critérios o que existe que é o de quatro pontos e o score venoso proposto pela revisão sistemática saber qual seria a sensibilidade final. Aqui os quatro pontos são as porções M4 mais distais das cerebrais médias que correspondem à grande maioria a maior porção dos hemisférios cerebrais e as veias cerebrais internas que estão bem ali centralizadas que representam a drenagem venosa dos hemisférios cerebrais. O dobertranscraniano utilizado então para método comparativo a imagem aqui está pequenininha mas dá para observar então são espículas sistólicas observadas ou fluxo oscilatório não progressivo especialmente nas artérias cerebrais médias e na artéria basilar critério diagnóstico de morte encefálica e aí então final 194 pacientes foram incluídos no estudo perdemos muitos 84 essa é uma limitação interessante do método para ser utilizado na prática clínica muitos foram perdidos já porque havia são pacientes neurocríticos complicados então problema renal e por instabilidade hemodinâmica o que seria proibitivo para tirar o paciente da UTI e levá-lo até o tomógrafo e houve então 21 também casos de recusa familiar recusa do responsável em participar do estudo ao final 110 pacientes que nós conseguimos perdemos dois porque não foi possível concluir a prova clínica para morte encefálica e dois não obedeceram então os parâmetros ideais de obtenção da angiotomografia entre os 106 do nosso N final então 106 pacientes completaram todas as três avaliações nossos resultados de toda aquela amostra então 52 pacientes não tinham morte encefálica e aí isso que eu dou uma alfinetadinha no Douglas essa é a primeira vez que a gente pode falar especificidade da angiotomografia até esse momento não era possível os estudos não tinham sido feitos dessa metodologia para você afirmar que o método ele não mata vivo ou seja que o método ele sempre vai haver sempre opacificação de artérias e veias nos pacientes que ainda estão vivos e o que é muito legal do estudo alguns pacientes apresentavam os primeiros sinais de morte encefálica o dilatopupila por exemplo ok então na prática clínica a gente tem já isso o estudo foi procurado ser feito da forma como ocorre na prática mesmo o paciente está ali abre os sinais de morte encefálica ele está sedado bom retira a sedação vamos aguardar o tempo do sedativo ser metabolizado ok nesse período buscávamos fazer angiotomografia pacientes que ao início alguns pacientes que ao início apresentavam os primeiros sinais de morte encefálica e que ao ser realizado ao ser observado o tempo de sedação ser completado o protocolo de morte encefálica e ele ser negativo o paciente respirou o paciente tossiu prova clínica negativa para morte encefálica todos esses pacientes tinham as artérias e veias pintando ou pacificando pelo exame são interessantes porque o exame também ajudou a diferenciar esses casos eram casos graves muitos deles evoluíram para morte encefálica com o tempo mais para frente mas porém no nosso timing do estudo ambos as avaliações foram compatíveis e vejam então para os 54 pacientes que tiveram a morte encefálica apresentada 33 só a nossa sensibilidade foi bem pequena com o o standard atual com os quatro pontos o protocolo o nosso critério sugerido do venoso aumentou a sensibilidade para 87% e a sensibilidade do doper foi 96% aqui a curva rock então bateu lá em cima pelo doppler aqui bem em cima também o critério venoso e o critério então arterial quatro pontos um pouco mais baixo a gente pode explicar essas coisas aqueles pacientes então pelo critério venoso ou seja pacientes com morte encefálica em que eles tinham drenagem venosa bem visualizada na angiotomografia a angiotomografia ela foi realizada mais ou menos 12 horas há mais de 12 horas antes da prova clínica em nove desses em 12 horas aqui então eu digitei errado aqui mas então assim eram nove pacientes não sete e isso então mostra que havia um problema inerente ao método como foi explicado de tempo precisa de um tempo certo para que a pressão intracraniana realmente colapse todos os vasos intracranianos e aí o interessante comentando um detalhe que o doutor silvado mencionava que os exames avaliadores de fluxo a dificuldade deles quando tem um crânio aberto por exemplo um defeito crâniano grave por um TCE grave ou por uma crinectomia na nossa casuística 20 tinham um crânio uma crinectomia ou um defeito crâniano grave extenso desses casos 12 foram havia morte encefálica desses 12 7 deles tinham as as artérias cerebrais médias pintando ou seja opacificadas pela pela angiotomografia e isso realmente faria a nossa sensibilidade cair mais ainda porém todos eles tinham ausência de fluxo venoso ou seja um critério precoce de colapso circulatório é a drenagem venosa mesmo com um crânio extenso um crânio extensamente aberto a pressão intracraniana ela provoca de forma precoce o colabamento da drenagem venosa profunda cerebral porque a malha arterial ela recebe fluxo sob pressão então ela exerce resistência mas a malha venosa não são veias de condução e elas é que provocam o exponenciamento do processo de morte encefálica você fecha a saída e a entrada está aberta então está chegando o fluxo está expandindo o espaço ou seja a pressão intracraniana está subindo e você já não tem quando você tem esse colapso venoso a subida da pressão intracraniana é exponencial isso que a gente conseguiu ver de forma precoce então o nosso estudo foi o primeiro com três grupos cegos de avaliadores excelente que a angiotomografia não falhou entre os controles especificidade 100% primeiro estudo que avaliou os exames complementares antes de realizar a prova clínica para que ninguém soubesse realmente o que estava acontecendo não foi avaliação induzida os radiologistas não foram induzidos nos resultados e aqui então as críticas da academia americana de neurologia porque eles não aprovam o método como o doutor Gabriel falou por que a angiotomografia não obedece o mesmo standard os mesmos parâmetros da angiografia por que a angiotomo não obedece os mesmos parâmetros porque assim são métodos de diferente realização porém o nosso estudo de forma com a metodologia interessante de cegamento mostrou quais são os resultados a angiotomografia é realizada sob alta pressão e o que como seria na angiotomografia a angiotomografia doutor Douglas pode explicar bem ela também é realizada com uma bomba de pressão que ela pode vencer mesmo acho que ele vai comentar o débito cardíaco baixo e também a situação de pressão intracrâniana alta esses detalhes radiológicos ele vai explicar muito bem e a gente vai ver que assim eles são facilmente superáveis o que era mais importante mesmo era a gente saber de forma prospectiva e cega como seria o comportamento do método nessa casuística bom eu vou então só mostrar aqui é bom isso eu comentei as limitações do método mas as vantagens se a aprovação for realizada por este conselho para que esse método seja utilizado terá sido já não assim já estarei feliz se um doador onde não seria realizado de outra forma não seria realizado o protocolo conseguir ser realizado através desse método porque a angiotomografia ela é está altamente disponível hoje em dia com um tomógrafo de 32 canais você já faz esse diagnóstico e tomógrafos de 32 canais eles estão espalhados pelo país ela adquire as imagens rapidamente precisa só de veia periférica é rápido é apto para fazer o escaneamento do corpo inteiro de um potencial doador então o paciente entrou por uma doença neurológica grave evoluiu para a morte encefálica de forma precoce é possível avaliar outros órgãos no mesmo timing do exame para confirmar a morte encefálica como na França eles fazem você já avalia outros órgãos para potencial doação e ela pode ser avaliada de forma remota como o doutor Douglas falou nossa conclusão então o angiotomografia é confiável para complementar o diagnóstico de morte encefálica e o critério da ausência de opacificação das veias cerebrais internas parece ser ele confirma a ocorrência do colapso circulatório cerebral e precisamente há uma semana atrás nós recebemos a grata notícia de que o trabalho foi publicado foi aceito para publicação no órgão oficial da academia americana de neurocirurgia parece que um órgão americano finalmente aceitou também o método muito obrigado era isso que eu ia falar convidamos agora o professor Jefferson Pedro Piva já devidamente apresentado anteriormente para falar sobre as peculiaridades no exame da criança bom boa tarde a todos eu em função do adiantado da hora eu fui lá e já reduzi a minha apresentação já cortei alguns dos diapositivos enquanto ele coloca ali eu queria dizer o seguinte repetir o que já foi dito aqui quando nós temos frente ao diagnóstico de morte encefálica a gente quer segurança estou falando de quem está no dia a dia na UTI eu quero ter certeza que aquele paciente está morto e é isso que nós trabalhamos nessa resolução e provavelmente as modificações introduzidas eu me lembro que em 2003 nós mandamos para cá para o Conselho Federal de Medicina os pediatra testivistas a gente não se sentia confortável com aquela resolução anterior que a gente ficava amarrada em termos de exames comprovatórios subsidiários complementares que nos amarravam principalmente na criança menor a utilizar apenas o eletroencefalograma e para a minha satisfação nós trabalhamos esses últimos sete anos que eu acho que desde que o Gerson tinha assumido até agora e se conseguiu introduzir deixa eu ver se está vendo vamos lá ele já começa do segundo bom então só para você terem uma ideia ele começou do segundo só para você terem uma ideia qual é a incidência de morte cefálica de quantos pacientes nós estamos falando 10% das mortes em UTIs pediátricas mais ou menos tem diagnóstico de morte cefálica e que nós temos uma urgência para definir para aquela família que aquele paciente já morreu ele tem um curso então isso aqui foi um estudo nós fizemos alguns anos atrás e ele depois foi reproduzido eu já tirei uma série de outros estudos que mais ou menos definem isso 10% ocorre por morte cefálica dois qual é o mecanismo porque isso aí vai impactar no tipo de exame que nós vamos ter que fazer no nosso meio aqui pós parada ou seja sino hipóxico isquêmica dois meningite encefalite esquadros infecciosos o seps também tem um componente hipóxico isquêmico então AVC e trauma segue esse seguinte então trauma nós temos apenas 20% nas UTIs pediátricas provavelmente por causa da limitação de idade muitas das UTIs não atendem crianças acima de 12 ou 14 anos e o grande número de pacientes com trauma estão concentrados a partir dos 15 anos bom mas isso não é só aqui lá fora também é a mesma coisa afogamento pós parada é o mais comum então crianças morrem tem morte encefálica com o componente esse é um outro estudo grande 50% do estudo multicêntrico nos Estados Unidos de sino hipóxico isquêmica e isso vai influenciar no tipo de diagnóstico que a gente vai ter que fazer a morte dessas crianças a gente olhar aqui que eles comparam os que tiveram morte encefálica e sem morte encefálica obviamente sem morte encefálica tiveram uma evolução mais agônica mas mesmo assim se a gente olhar um pouquinho mais porque está em dias tem vários pacientes com morte encefálica ali que duram uma semana isso em função de que a criança se não for feito o diagnóstico precoce a capacidade contrátil do coração mesmo aquela tempestade simpática que foi discutida hoje de manhã ele tem possibilidade de se manter e nós temos urgência de definir para a família e ter a certeza bom uma coisa que é interessante colocar para vocês é que diferente isso em quase todos os estudos de terminalidade e se repete também em morte encefálica por pior que seja esse diagnóstico e dizer para uma família que o filho deles morreu eles o nível de aceitação da família parece ser maior em pediatria que entre adultos isso em pacientes terminais e em morte encefálica tem várias explicações eu posso arriscar a primeira delas que é a mais evidente de todas os pais ficam 24 horas por dia com os pacientes em UTI pediátrica então eles estão acompanhando não é surpresa esse paciente internou com um estado epilético depois ele fez uma parada cardíaca depois ele foi reanimado depois ele foi entubado depois ele desceu para tomo viram que tinha sangramento então já faz parte do processo e o retardar esse diagnóstico é assim é um sofrimento para essa família e para todos nós então isso está muito bem documentado então as famílias entendem e eu acho que é mais fácil eu falo para os meus colegas de adulto olha o dia que vocês colocarem os familiares dentro das UTIs de forma liberal vai facilitar muito o entendimento dessas coisas porque vindo aí 30 minutos por dia tem muito mais dificuldade bom mas esse foi apenas um desvio mas é importante para saber a pressão que nós temos nós temos uma pressão médica que eu estou vendo que eu não estou fazendo nada para ajudar esse paciente eu preciso um exame comprobatório seguro eficaz bom e essa era a nossa grande dificuldade que na resolução anterior que foi diga-se passagem muito útil por 20 anos ela foi segura e no caso da pediatria ela foi restritiva demais né e essa é a grande mudança que naquele período nós éramos obrigados a crianças até dois anos o único método comprobatório complementar era o eletrocefarograma e que eram dois eletros e o que nós eu conversava com o Silvado uma coisa e eu tenho o Silvado lá no meu hospital outra coisa é o médico que me diz olha Jefferson eu trabalho com epilepsia eu não tenho essa experiência de vocês e esses aparelhos tudo aqui dão um monte de ruído eu não sei se isso então isso criava uma instabilidade bom então eu assim certamente os intensivistas pediátricos aplaudem muito o artigo 5º da nova resolução que é escolhido de acordo com a doença como nós vimos aqui pela fisiopatologia e com a habilidade do método alguém que está lá no departamento de radiologia tem que me dar segurança que nós estamos vendo aqui né então isso que foi isso bom se nós formos ver em pediatria né as recomendações isso aqui agora publicado em 2019 vocês vão ver que a recomendação então ela oscila dependendo do país dependendo da região é uma cultura local porque foi comentado aqui nós estamos especialistas e ninguém dá 100% de segurança os métodos oscilam eu só não quero é um método falso negativo ou seja que não tivesse fluxo ou que não tivesse atividade de aquele paciente que tenha agora se me retardar um pouco se me der um falso positivo que tenha está passando fluxo ou tenha alguma atividade que eu repita depois tudo bem eu tenho que dar segurança para aquela família que eu desligando o aparelho ele realmente estava morto bom então nos Estados Unidos a recomendação que é diferente daqui lá é a recomendação cada um adere de acordo com a política de seu hospital né os exames subsidiários é quando não se consegue completar todo o exame diferente aqui no Brasil que é compulsório quando existem fatores de confusão alteração eletrolítica sedação etc né ou se a gente aquilo que foi falado antes existe discordância em relação aos exames né ou para reduzir o período de observação bom foi feito nesse universo com com a sociedade de terapia intensiva de neurologia de neurologia infantil foi feito um questionário em relação aos médicos que faziam diagnóstico de morte cefálica e o que que se observou que 20% desses médicos quando atendiam pacientes de morte cefálica pediátrica eles utilizavam os exames mesmo que não tivesse indicação não precisava fazer não estava pelo guia mas por que que eles pediam para convencer a família pessoal eu estava falando hoje de sobre dar notícia uma coisa eu levar um eletro isso eu vou falar pessoalmente é difícil para mim chegar e mostrar para a família agora quando eu mostro o exame de imagem e digo olha seu bebê a gente fez tudo isso aqui não está funcionando os exames clínicos não mostraram nada e esse exame é assim facilita e é o que mais ou menos lá fora também é feito então para nós nós pediatras que trabalhamos com isso nós preferimos algum desses métodos bom se eu tiver alguém que me dê a segurança com isso aqui ótimo nenhum é descartável essa que eu acho que é a grande evolução nessa resolução nos permite de acordo com o pessoal do hospital definir qual é a melhor eu vou falar de uma experiência pessoal que é a nossa que é usar a cintilografia ela vem ganhando cada vez mais adeptos ela tem a desvantagem de ter que levar o paciente até lá embaixo tem a vantagem de me dar uma informação de fluxo e metabolismo são duas coisas e tem a vantagem de poder ser demonstrável facilmente identificável quer dizer uma pessoa quando vê uma coisa como essa ela entende olha o pretinho aqui é onde passa sangue e o branco ali é onde não passa sangue bom então isso vem sendo motivo né o sua utilização né ela por exemplo nos Estados Unidos em 140 nas últimas 142 crianças que foram doadoras de órgãos 58 utilizaram esse exame né tem sido utilizado opa se a gente for olhar esse foi um outro estudo que foi publicado no Neurology de 2017 para ver se as se as guias recomendações estavam sendo observadas em todos os hospitais né então porque lá pode ser adaptado diferente daqui que é uma lei lá é uma resolução uma recomendação né então se via que alguns hospitais não aderiam completamente aos guidelines e quando a gente vai ver o uso da antinitilografia comparado com 2008 para cá vem aumentando em vários hospitais então esse era um pedido que nós pediátricos fazíamos há algum tempo e a gente se sentia um pouco deslocado porque não tinha eco e demorou para sair essa resolução e hoje isso realmente nos facilitou mas não é só essa eu acho que essa possibilidade da escolha do exame de acordo com a experiência isso é fundamental a pessoa que vai me dar o laudo ele tem que me garantir isso ele não pode dizer ah tem 60% de chance eu acho que tem o ridão esse aqui tem morte não tem fluxo então para nós do ponto de vista pediátrico depois eu queria ouvir o seu comentário nos ajudou muito como teste complementar esse artigo quinto em que abre esse espectro de opções não ficando vinculado ou prisioneiro de apenas um tipo de exame pelo menos numa pequena faixa de tarde e para finalizar eu gostaria de antes agradecer da participação e dizer que foi uma satisfação participar com esse grupo teve um tempo que sete anos para fazer uma resolução é tempo demais mas realmente a gente amadureceu nesse tempo cada uma daquelas palavras foram discutidas e a gente viu que hoje quando se falou nem ela é miscelânea eu acho que é peculiaridades são detalhes e mesmo nesses detalhes deixo um pouco a dúvida então agradeço ao Gerso que coordenou essa câmara na gestão anterior ao Ideraldo e a todos os nossos colegas pela participação muito obrigado pela atenção a todos